Música O padre Adelir Antônio de Carle ficou conhecido ao aparecer na televisão em um voo levado por balões. Ele foi de Ampere, cidade que nasceu, até a cidade de San Antônio, na Argentina, a cerca de 100 quilômetros. O padre usava uma cadeira especial pendurada em 500 balões. Em seu último voo, ele usou cerca de mil balões de festa com gás hélio. Com essa quantidade de balões, o padre deve viajar a cerca de 5 mil metros de altitude. Com ele lá em cima, vão estar ainda um telefone celular por satélite, GPS e 140 litros de água. É o lastro que o padre voador libera à medida que precisa subir mais e que também vão garantir o sucesso do pouso. Ele saiu de Paranaguá, onde teve uma grande concentração para ver a subida. A ideia era ir até Ponta Grossa e depois seguir por outras cidades, chegando a Dourados, no Mato Grosso do Sul. O tempo estava fechado, mas o padre insistiu em voar. Mas acabou sendo levado pelo vento em direção ao mar e perdeu o contato por celular quando já estava sobre o oceano, no litoral de Santa Catarina. Ele tinha um GPS que, inclusive, desconfigurou. Na primeira vez que a gente conseguiu gravar a ligação, 15 para as 4 da tarde, ele pediu ajuda para reconfigurar o GPS porque ele estava desconfigurado. Pediu ajuda para ligar para a equipe de terra dele em Santa Catarina, Jaraguá do Sul. E a partir daí, essa equipe que manteve contato para passar as coordenadas, porque ele não sabia nem onde ele estava mais. Havia uma tempestade na região e ele pode ter sido derrubado. O jornalista Dirk Lopes acompanhou o voo por celular em contato com o padre e tentou ajudar. Na primeira vez ele ligou numa redação onde eu trabalhava e já estava meia hora depois da subida, que foi a 1 da tarde, num domingo. Ele estava bem desorientado já, só sabia que estava em direção sul. Aí até perguntei, onde você acha que está? Ele falou, não faço a menor ideia. O que você está vendo? Só nuvem, nuvem. E aí eu perguntei, onde é que você acha que você está? Acho que devo estar em cima de Guaratuba. Ele saiu de Paranaguá, a intenção dele era ir para o norte, passando por Maringá, Londrina, indo até Mato Grosso do Sul. E estava completamente para outra direção. Aí eu perguntei a altitude, porque a intenção dele era voar 3 mil metros. Ele estava 5.100 metros. A primeira vez que ele falou, na segunda 6.100. Alguns minutos depois, ele subiu muito rápido. Em meia hora subiu 6 mil metros, isso aí é quase o Aconcagua. O padre Adelir gostava de esportes radicais, como parapente, paraquedismo e mergulho. E queria quebrar o recorde de um americano que voou 19 horas com balões. E com isso, levantar dinheiro para ajudar nas atividades da pastoral rodoviária de apoio aos caminhoneiros em Paranaguá, em que ele trabalhava. Nas últimas ligações, ele pedia ajuda e buscava informações de sua localização. A seguir, começaram as buscas, que foram suspensas depois de uma semana. Só restos de balões foram vistos na água. O corpo foi levado pelas correntes marítimas e só foi encontrado por um barco um mês e meio depois, na região de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. E o corpo ficou desaparecido por mais de dois meses. Foi encontrado em Macaé, no Rio de Janeiro, um corpo, foi feito DNA. Um irmão dele viajou até lá, fez o DNA e confirmou. Vai fazer 10 anos agora, quando desapareceu o padre. Só no começo de julho foi encontrado o corpo, mais dois meses depois. Obrigado.